Rapaziada, eu acabei de sair da mecânica do Jorginho e ele fez esse carro pra mim, que é um sofá lá em casa, com umas turbina e olha só que chique, véi! Eu posso ficar assistindo TV de uma maneira doida, doida, daqui pra frente é só pra trás, né? Seguinte, vocês viram que eu trouxe recentemente uma escola de alienígena aqui no GTA, que se divertiu pra caramba, só que os alunos endoidaram E eles decidiram ficar criando carro pra lá, carro pra cá, e eles estão procurando carros também, que foram abandonados por eles mesmos, lá no passado, pra eles se formarem e destruírem o mundo Agora a gente tá do outro lado da força e a gente não vai deixar isso acontecer Franklin, o primeiro carro que acreditamos ser futurista foi encontrado no Monte Gordon, vá pra lá com urgência, porque já tem cientistas tentando pegar esse carro Ele foi feito por um veterano da escola e aparentemente muito perigoso Ai, papito, não, deixa comigo, chefe, se é o carro alienígena feito por um veterano, eu quero Ok, pessoal, a gente tá chegando aqui com o Franklin já e olha só o que eu avistei Parece que o lago, ele foi dominado ali por uma água verde, sei lá, a água do lago parece que tá contaminada Esse lugar era bem bonitinho e tal, mas agora tá acabada O que eu consigo ver daqui de longe? Tem vários... Ixi! Tem um pedaço de alien ali? Tem várias ideias, tá, tem vários cientistas olhando o local, tem agentes do FBI e tal E tem os trabalhadores, que são o pessoal que tá realmente removendo o carro de lá Tem duas formas de a gente pegar esse carro Na agressividade, que vai ser atirar em todo mundo Ou na estratégia Que eu vou ir pela estratégia mesmo Ok, desmaiou Desmaiou não, não desmaiou não, não desmaiou não Desmaiou não, desmaiou não Desmaiou, Franklin, desmaiou Ok, a gente deu os nossos pulos Agora é hora da mágica Polo, ok Agora eu tô pique em segurança Vamos botar a galera pra trabalhar Aí pessoal, quero todo mundo trabalhando agora Deem um jeito de tirar esse carro pra já Mas senhor, foi nos passados que só podemos tirar o carro na hora que o exército chegar Não quero saber, vamos lá Todo mundo circulando e tirando aquele carro dali Aí Franklin, foi da hora essa missão, hein mano Mas te falar, eu acho que esse carro não vai ligar Tava no mar intoxicado, com o alienígena enterrado E tá toda acabada dessa forma Eu acho que não liga Mas eu conheço alguém que vai resolver esse problema Obviamente o grande Jorginho Cara, quanto tempo vai ficar pronto essa máquina aí Olha, observando aqui toda a situação do motor do para-brisa do enferrujado do carro Não vai demorar muito não Relaxa Ele não me respondeu, mas... Ok Depois de um tempo, pessoal Ficou pronto E tá aqui a nave Olha só Eu não sei porque dizem que isso aqui é alienígena Até porque tem um símbolo da Lamborghini aqui na frente Olha É uma nova máquina da Lamborghini Muito bonito Sensacional Olha o interior que massa Meio bizarro Ih Ele recolheu a roda Agora eu entendi porque disseram que é alien Meu Deus, minha Lamborghini voa Literalmente Bom, eu tô vendo aqui as armas e tal Ela não atira nem nada Mas, véi Só de eu ter uma Lamborghini Que tanto voa quanto anda normal Já achei muito da hora Ó Ela ganhou umas asinhas pra voar Olha que doido Eu não paro de me divertir com esse carrinho Eu tô me sentindo aqui, ó No futuro Uh Uh Seguinte Você tá na liderança agora, né? Volte pro Monte Gordon Você e o Franklin esqueceram o carro Existiam dois lá Agora os militares chegaram E os alienígenas também Se vira Ah, qual é? Eu só tava me divertindo um pouco Como é que eu ia ter visto um carro lá? Eu olhei no lago Eu só tinha visto um Olha, era pra estar ali embaixo Mas não tem mais ninguém ali Opa Os tiros rolando pra cá Opa, rapaziada Tudo bom? É, deixa eu te falar Vocês estão brigando aí? É Ali versus humanos? Deixa eu contar pra vocês um segredo Eu não tô nem aí Eu não tô nem aí pra quem seja O que eu quero é aquela máquina ali embaixo Nossa Mas eu vou ajudar alguém a vencer Eu vou ajudar os humanos Que deles já removem o carrinho pra mim Me economiza tempo Beleza, guys Passou um bom tempo aqui, ó Eles ainda estão nessa parte Que é tentar tirar essa parada alien daqui Tem os outros militares lá lutando Olha lá Estão trocando tiro aí pra caramba e tal Enquanto eles brigam com os alienígenas A gente foca em conseguir isso daqui Ok, guys Eles conseguiram remover Finalmente E agora Desculpa Peço perdão pelo corrido Mas Precisava ser feito Ah Ai 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 Au Enquanto eles estão focando ali em matar o alien O meu foco vai ser eu guinchar isso aqui E levar pra uma oficina focada Em arrumar esse tipo de veículo Simbora Sejam bem-vindos à minha oficina de reconstrução De naves alienígenas Mas aqui a gente tem aliens Do outro lado tem aliens E muito equipamento pra nós Olha só Tudo que é tipo de arma Tudo que é tipo de tecnologia Tá aqui com a gente Até cabeça de bichinho feio A gente teve um pequeno probleminha No transporte do nosso veículo, né? Acabei piorando um pouco a situação Ele fez cabum Mas eu tenho certeza que a rapaziada que tá aqui Não vai me deixar na mão E vai resolver Você pode ter certeza Fica tranquilo Que eu vou fazer um trabalho bonito Vai ficar uma belezura Olha só pessoal Conseguiram consertar essa nave A gente vai girando aqui a câmera E dentro gira a nossa cadeira junto Que sensacional, cara Então tá aqui, ó Temos munição Ponto 50 O negócio é bruto mesmo E tem como deixar isso aqui no modo Mais rapidão, sabe? Antes ele tava no modo vital Que é aquele lá que você consegue ficar Meio que assim Flutuando E agora Esse aqui é mais pra manobra e velocidade Toma Difícil de controlar Pessoal, agora tem uma coisa mais interessante Eu posso chamar drones aliados Pra me ajudar Olha só que da hora Será que eu posso controlar um? Posso Olha só que chique Eu acabei de explodir o veículo Que eu acabei de construir Bom, vamos lá então Ó, temos o Presidente aqui Gente Isso aqui não é o Presidente Por que que tem um ET Falando na frente de todo mundo? Ele vai dominar o mundo, rapaziada Toma ETs não passarão Uhul Tem helicóptero da polícia aqui Querendo me eliminar, velho Eu só tenho que cuidar com o meu personagem real, né? Não, não elimina o comandante do Ultra Não, seu doido Calma aí, calma aí, calma aí O Dutra tá aqui Peraí, 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 Dutra Eu vou te proteger Fica aí, cara Eu não sei o que aconteceu Mas os meus robôs Decidiram tentar atacar o Dutra Pé aqui Você vai embora Você não pode, vai funcionar não Pronto Destruiu um robozinho Agora tem o outro ali Sai, se vergonha Pronto Mais robozinho eliminado Deixa eu ver aqui Dutra não tomou nenhum tiro e tal Ele vai ficar bem Uhul, vamos meter o pé daqui Scorpion Obrigado por ter vindo aqui de última hora Isso é realmente muito importante pra gente Ontem eu e o ET Bilu Acabamos sendo atacado por Alienígenas de planetas distintos E eles estão brigando entre si E eu fiquei sabendo que você sabe como controlar essas naves alienígenas Pegue ali atrás da nave e nos ajude a combater esses monstros Rapaz, atacaram o Dutra? Vito Que que será que foi? Esses alienígenas estão de sacanagem mesmo, né? Ok, a gente vai ajudar ele sim E essa daqui é a máquina que a gente quer Então, rapaz do céu Só que, ó, tá quebrado o vidro Tá enferrujada Isso aqui vai ter que passar por um processinho de conserto, hein, cara? Ai, meu Deus Pera aí É a impressão minha o ET alienígenas atacando aqui Vixe É, pelo visto Esquece essa parada aí de consertar Vai ter que ser dessa forma mesmo Simbora Guys, esse foi o resultado A gente consertou o monstinho Olha só que da hora ficou E agora a gente voa Só o problema é que a câmera fica muito longe, né? Mas, ó A ideia é ter poder É ter força E essa nave que tem muita força Tem uns alienígenas ali embaixo Se liga Toma Exploda tudo, bichinhos É muito forte A gente pode também, além disso Abduzir coisas Por exemplo Decidir abduzir esses carros E eu aposto levando por aí Dane-se Vou abduzir todo o botão aí embaixo Contanto que não macho O botão de doutor tá ótimo Tem alienígena aqui Vem, bichinhos E agora explodam Explodam Mais e mais Nossa O tamanho do raio da explosão Mas, bom, galera Isso aqui foi brincadeira hoje com aliens Até o próximo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau